De 30 de abril a 6 de maio, uma instalação média de painéis solares térmicos na região de Lisboa permitiu cobrir 93% das necessidades de aquecimento de águas de uma família padrão. No mesmo período, a produção de eletricidade de origem eólica permitiu abastecer 36% das habitações de Portugal continental. Obrigado.